Acesse Piratemocedeus.net Andei seguindo seu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto que estiver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto que estiver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 Já é quase madrugada, coração não dorme, se derrama e chora Pra você viver comigo, até fiz promessa pra Nossa Senhora Sem você não me acostumo, já perdi o rumo até de viver Se eu choro é de saudade, choro há de saudades de você Se já tem outro alguém, me diz, me conta a verdade Se esse alguém já te faz feliz, o meu nome é saudade Se não der certo, vou ficar por perto, te esperando Me satisfaço só de ver você, de vez em quando Aqui se faz, aqui se paga e eu, vou pagando o preço E provando o dia a dia pra você, que eu te mereço Sem você não me acostumo, já perdi o rumo até de viver Se eu choro é de saudade, choro há de saudades de você Se já tem outro alguém, me diz, me conta a verdade Se esse alguém já te faz feliz, o meu nome é saudade Se não der certo, vou ficar por perto, te esperando Me satisfaço só de ver você, de vez em quando Aqui se faz, aqui se paga e eu, vou pagando o preço E provando o dia a dia pra você, que eu te mereço Se não der certo, vou ficar por perto, te esperando Me satisfaço só de ver você, de vez em quando Aqui se faz, aqui se paga e eu, vou pagando o preço E provando o dia a dia pra você, que eu te mereço E provando o dia a dia pra você, que eu te mereço Acesse pirateirocds.net Acesse pirateirocds.net Que o amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava, tanto, tanto, um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia, outra metade Saudade, saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, te esperar De noite e de dia, esta vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço esta saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, madrugada fria A te esperar De noite e de dia, esta vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço esta saudade A falta que você me faz A falta que você me faz A falta que você me faz Você me faz Eu não mereço esta saudade Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim, estou cansado de viver assim Estou só, muito só, tão só Bem que preciso, vou ser bem perto É o que preciso, traz seu calor e o seu sorriso Seu amor, doce amor, amor Lembranças trazem saudade, a solidão traz o pédio Seu sorriso, seu amor, é o meu remédio Sua presença alivia, tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor na sua voz Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim, estou cansado de viver assim Estou só, muito só, tão só Bem que preciso, vou ser bem perto É o que preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudade, a solidão traz o pédio Seu sorriso, seu amor, é o meu remédio Sua presença alivia, tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Muito amor, na sua voz Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim Quando você passa na rua Leva contigo o meu olhar A sua presença me deixa assim Bobo perdido no ar Quando você passa na rua Leva contigo o meu olhar A sua presença me deixa assim Bobo perdido no ar Sabe quem eu sou? O cara do outro lado Que fica só te olhando de longe e passa Sabe quem eu sou? O bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Sabe quem eu sou? O cara do outro lado Que fica só te olhando de longe e passa Sabe quem eu sou? O bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Quando você passa na rua Leva contigo o meu olhar A sua presença me deixa assim Bobo perdido no ar Quando você passa na rua Leva contigo o meu olhar A sua presença me deixa assim Bobo perdido no ar Sabe quem eu sou? O cara do outro lado Que fica só te olhando de longe e passa Sabe quem eu sou? Um bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Sabe quem eu sou? O cara do outro lado Que fica só te olhando de longe e passa Sabe quem eu sou? Um bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Você está indo embora Eu sei que vou sofrer Mas quando o amor acaba Não há o que fazer Não há o que fazer É um corte tão profundo Sem amor não vejo solução Prefiro a solidão Prefiro a solidão Você está indo embora Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Mas quando o amor acaba Eu sei que vou sofrer Não há o que fazer Não há o que fazer É um corte tão profundo Eu sei que vou sofrer Prefiro a solidão Prefiro a solidão Prefiro a solidão Prefiro a solidão Seu amor já desapareceu O tolo aqui sou eu O tolo aqui sou eu Sem amor não vejo solução Prefiro a solidão Prefiro a solidão Você é mais que uma paixão Você salvou o meu coração Que andava triste Desenganado Não acreditava No amor de ninguém Você me fez De novo sorrir A minha dor Deixa de existir Este sorriso É o que eu preciso Pra nunca mais Chorar por ninguém Você é mais Muito mais que uma flor É a certeza Que existe o amor Eu quero você Enquanto eu viver Deixa teu corpo Colado no meu Quero esquecer O que me aconteceu Você me ganhou Todo meu amor Será sempre seu Você me fez De novo sorrir A minha dor Deixa de existir Este sorriso É o que eu preciso Pra nunca mais Chorar por ninguém Você é mais Muito mais que uma flor É a certeza Que existe o amor Eu quero você Enquanto eu viver Enquanto eu viver Deixa teu corpo Colado no meu Quero esquecer O que me aconteceu Você me ganhou Todo meu amor Será sempre seu Você me ganhou Você é mais Você é mais Muito mais Que uma flor É a certeza Que existe o amor Eu quero você Enquanto eu viver Deixa teu corpo Colado no meu Quero esquecer O que me aconteceu Você me ganhou Todo meu amor Será sempre seu Você me ganhou Todo meu amor Será sempre seu Eu sei que tu Vais me deixar Mas a razão Quero saber Se todo meu carinho E devoção Eu dei a ti Diz meu bem Por que vais partir Não sei se vou Me acostumar Olhar em volta E não te ver Não quero que um outro Alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar Pra mim Jamais perdeste Imaginei O que foi que eu fiz E tão sozinho O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.